Bastionas toda a vida São oito e um quarto, as bastionas a camada São mais que as mães, tu vê-se mais Perdi o conte, está tudo tonte Nem paradas tão cegadas Vamos a isso, aproveitar Que isto passa no refém Segui amiga, vai-lhe a pariga Tô cheio de voz, tô que nem vós Tô tão contente Hoje é amante, porque aqui está tantas rainhas Tuma vil, ai de cor, porque isto não dá Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida Hoje é amante, porque aqui está tantas rainhas Tuma vil, ai de cor, porque isto não dá Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida São oito e um quarto, as bastionas a camada São mais que as mães, tu vê-se mais Perdi o conte, perdi o ponte Perdi o ponte, está tudo tonte Nem paradas tão cegadas Vamos a isso, aproveitar Que isto passa no refém Segui amiga, vai-lhe a pariga Tô cheio de voz, tô que nem vós Tô tão contente Hoje é amante, porque aqui está tantas rainhas Tuma vil, ai de cor, porque isto não dá Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida Hoje é amante, porque aqui está tantas rainhas Tuma vil, ai de cor, porque isto não dá Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida Bastiona toda a vida